Música 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 A gente vai passar do pão. A gente vai sair pra lá no maravagem. Mas a gente vai sair do pão é preciso do pão. Cada hora de a gente vai sair da vida de vida. Porque a gente vai sair do pão. Flitão, 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 flitão. Estamos na vitória do mundo que a gente tem que irá. Como isso, estamos evitando esse mito muito bem. Olha a vitória do pão. Flitão, flitão. Flitão. Flitão, flitão, flitão. Amém. 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 E o mais que lente é que há homens como Eliseu. Ustedes dirão, como assim? Eliseu estava em seu aposento e os inimigos planeavam como eles iam destruir. E enquanto os inimigos planeavam Eliseu estava com o ouvido no céu, ouviam todos todos. Vamos ao Senhor, a seu nome. Amém, amados. E Eliseu escuchava todo o que os inimigos planeavam e venia e se nos dizia a lei, van a estar en tal parte e van a ser assim e assim. Ese é o Deus seu. E é o Deus. Damos gloria a Deus. Deus nos sabe de todos, amados. Até o que você não era para sempre agora é o secreto que quizás ni sua esposa nos sabe, nem seus filhos nos sabe, nem a congregação nos sabe. A Deus está na glória. Cristo vive, pero Deus se nos sabe, Deus se nos conoce, e o Deus para sempre, a seu nome, e Deus, o Deus para sempre, trae a resposta que é o momento que você mais não necessita. A palavra, Deus para sempre, E as respostas de Deus que são assim. Amém. As respostas de Deus, amados, que são rápidas, instantâneas, e o de Deus para sempre, a seu nome, vivem, amém. E oi o nome do Senhor, em la madrugada de ayer, mientras oraba, e falava com Deus, que orar e falar com Deus, e sacar o que há aqui, e expresarse a Deus, amém. E eu sei das pessoas que, de pronto, me gusta estar em, em uma intimidade, onde, talvez, nem a unha, até a minha esposa, me escute, o que eu quero falar com Deus, amém. 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 E expresava certas coisas a Deus, aí na madrugada, ayer. E me pregunto por que, mientras, estava aí, e o pastor, predicava, e se acervou, e também clava, tremendo. Aleluia! Viva o que a hora da minha esposa. Amém. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus para sempre. ¿Cuánto crees que Deus é bom? Deus é bom e amado. E Ele conhece toda e cada uma de suas necessidades. E a oração que você tem no secreto, Deus a conhece. Deus a sabe. Glória a Deus para sempre. A sua nome. Todo o sabe Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Todo o sabe o Senhor. Bendito seja Deus para sempre. E para todo, Deus tem uma resposta. Glória ao nome do Senhor. Para todo, Deus tem uma resposta. Glória ao nome do Cristo. Amém. Para todo, Deus tem uma resposta. Glória ao nome do Senhor. A sua nome. De pronto, a sua glória para sempre. Não há chegado, mas não há chegado. Amém. De pronto, o Senhor, você ainda não vai responder. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus é um Deus que responde. Amém. Deus é um Deus que não somente se dedica a ouvir. Deus também, Glória ao Senhor, para sempre. Ele responde. Glória ao nome do Senhor. A sua nome. Ele não se queda aí, de braços cruzados. Ele diz, vou ouvir. A ver, que é o que me está dizendo. Amém. Ele te escuta e te responde. Glória a Deus para sempre. A sua nome. Cristo vive para sempre. E a sua glória. Quero que vai a palavra. Al himno de San Marcos. Capítulo 4. Versículo 35. Glória ao Senhor. Cristo vive para sempre. Todos os mensagens que hemos escuchado en esta vigilia han sido de invitación de parte del Señor a esta vida. E Deus nos sigue invitando. Glória ao Senhor. Viva Cristo para sempre. San Marcos capítulo 4. Versículo 35. Glória ao nome do Senhor. Vive Cristo. Dice a escritura. Aquel día, cuando llegó la noche, les digo. Pasemos al otro lado. Glória a ti. A su nome. Pasemos al otro lado. Glória ao nome do Senhor. E despidindo a la multitud. Le tomaron como estaba. En la barca. E había tamén con él. Otras barcas. Pero se levantou a gran tempestade. De viento. E echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. E ele estaba en la boca. Durmiendo. Sobre un cabezal. E le despertaron. E le dijeron. Maestro. No tienes cuidado. Que perecemos. E levantándose. E reprendió al viento. E dijo al mar. Callá. E pudecer. E cesó el viento. E se hizo. Grande bonanza. Glória a Cristo. Padre que está en gloria. Señor. Señor te adoramos. Santamos tu nombre. Te bendecimos. Te damos gracias. Gracias por esta palabra. Sigue glorificándote. Y sigue hablando Señor. A nuestras vidas. Por medio de tu palabra. El nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Siéntese más. Bendito salió para siempre. A él sea la gloria. Yo quiero compartir en esta noche. Vamos al otro lado. Pero no al otro lado del río. Allá donde yo vivo. Vamos a gloria al Señor. Jesús nos hace una invitación. En esta noche. Una invitación más. Amén. Una invitación más. Y él es gloria a Dios para siempre. Ir al otro lado. Bendito salió el nombre del Señor. Algo iba a suceder allá al otro lado. No gloria a Dios. Jesús estaba combinando a los discípulos. A una región llamada. Gloria a Dios para siempre. A la región legadera. Amén. Donde se iban a encontrar. Con un hombre que estaba endemoniado. No era endemoniado. Ganarero no era. Era ganarino. Amén. Yo hasta escuchaba. Y pensé que escuchaba. Era ganadero. No, no era ganadero. Era ganadero. Porque Dios para siempre. Cristo vive. No gloria a Dios. Que ganaremos. Bendito es el nombre del Señor. A su nombre. A él sea la gloria. Amén. Y Jesús le hace la invitación. A los discípulos. ¿Por qué? No, Dios para siempre. Jesús le dice a los discípulos. Vamos al otro lado. Y no le dicen. Vayan ustedes. Gloria a todos del Señor. No, Dios para aquí. Los mandos son. No, no los mandos son. ¿Saben qué? Era necesario que ese día, a esa hora y en ese momento, Jesús estuviera ahí con sus discípulos. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Lo que se iba a venir. Lo que iba a acontecer. Gloria a todos del Señor. Y era necesario que él fuera ahí metido también en esa barca. A su nombre. Sabemos para siempre que es necesario que Dios, que Jesús, esté metido en la barca. Gloria a todos del Señor. ¿Por qué? Porque la garantía suya y la garantía mía es que Dios esté en medio de todos nuestros asuntos. De todo lo que no es para siempre en nuestros proyectos. De todo lo que no es para siempre lo que usted emprenda. De todo lo que usted realice. No es Dios para siempre. A su nombre la gloria. Cristo vive. Él va a ser la garantía suya en el momento, no es para siempre, cuando la tempestad se levante. Gloria a su nombre. Por eso él no le dijo váyanse. Él le dijo, vayan con ustedes. Vamos, gloria a Dios para siempre. A su nombre. Dios, vamos. Gloria al nombre del Señor. Vamos para el otro lado. En el otro lado va a suceder algo. A su nombre. Del otro lado va a pasar algo. Del otro lado va a acontecer algo. Pero Dios para siempre se va a levantar la tempestad. Se va a levantar las olas. Van a querer unir la barca. Van a querer unir la iglesia. Van a querer unir los propósitos. Dios, Dios para siempre. Pero lo que le estaba dando a entender Jesús a los discípulos es, se pueden levantar las olas. Se pueden levantar los mares. Se pueden levantar los líos. Pero yo voy a ir a ir la barca con ustedes. Y aunque se levante lo que se quiere levantar, la barca va a llegar al otro lado. La barca va a llegar al propósito de Dios. Se va a cumplir. A Dios se arregló. Porque Jesús va a estar ahí. Visto, vive. Esa es la garantía que vamos a llegar. A su nombre. Vamos a llegar porque el Rey va a venir ahí con nosotros. Visto, vive. Se levante quien se quiera levantar. Oh, gloria a Dios. Cristo vive a su nombre la gloria. Pase lo que tenga que pasar. Vamos a llegar. Mándole a ver. A su nombre. Vamos a alcanzar lo que no lo prometió el hombre. Lo prometió Dios. Amén. Yo le llamo al Señor a su nombre. Lo prometió Dios. No lo prometió el hombre. Cristo fue el que lo prometió. Y Cristo dijo. No lo es para siempre. Voy a visitar la iglesia. Voy a visitar. Voy a bendecir la iglesia. Bendito salió para siempre. Voy a visitar tu vida. Te voy a bendecir de gran manera. Y si Él lo dijo. No lo es para siempre. Él lo cumple. Cristo vive a su nombre. Cristo vive a su nombre. Pero era necesario que Él fuera ahí. Era necesario que Él no lo es para siempre que estuviera ahí. Cristo vive a su nombre. Cristo vive a su nombre. Lo que más ha curado. Es que ellos para siempre los discípulos todavía no conocían bien a Maestro. No sabían exactamente quién era el que los acompañaba. ¿Quién era el que estaba durmiendo en la topa de la barca? Ellos no conocían, no alcanzaban a dimensionar que el que iba ahí dormido, aparentemente dormido, era el Hijo de Dios. Era el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando lo recorra siempre la tempestad empieza a levantarse, lo recorra el nombre del Señor y quería unir la barca. Los discípulos desvanecieron en su fe. Y sigue el tema de la fe. Estamos muy bien. Los discípulos desvanecieron en su fe. Menguaron. Pensaron que se iban a hundir. Pensaron que la barca se iba a partir. Pensaron que hasta ahí iba a llegar todo para siempre a su nombre de la gloria. Pero porque ahora ya no estaba, eso lo hubiera durmiendo y le dijeron. Levántate. Nos vamos a hundir. Y tú estás tranquilo. Estamos gloria a Dios. A su nombre. Cristo viene y reina para siempre. Amén. Tú estás tranquilo. De los discípulos desvanecían. ¿Quién es este nombre? A Dios. A gloria a Dios para siempre. Ni a dimensionar todo lo grande que Dios, que Cristo podía ser. O que é que a veces estamos pedindo bendición E nós alcançamos a dimensionar Até onde Deus pode bendecir A sua nome Não alcançamos nem a pensar Até onde Deus nos pode limpar Até onde Deus nos pode bendecir Até onde Deus nos pode bendecir Porque a dimensão sua, a fé sua Ou a fé nossa É pequena O que Deus pode dar a sua nome A fé sua é pequena A fé nossa é pequena E o Deus seu é grande Cristo vive A sua nome E por isso nós alcançamos A dimensionar Até onde E que tanto pode Deus bendecir Que tanto Deus pode E nós para sempre damos Bendito a nome do Senhor A sua nome Cristo vive, amado Bendito a nome do Senhor Esther só querida E que o rei responde Para levar ao povo E orou E orou E orou E orou E quando entrou onde o rei Se encontrou com algo maior Que o que ela pedia Que o rei O rei E orou E orou E orou E orou E orou E orou E a sua nome do Senhor A sua nome do Senhor E a sua nome do Senhor E a sua nome do Senhor Regala-me uma casinha Glória a Deus Glória ao grito, amado Senhor Regala-me um carrito Glória a Deus, amado Así Así seja de segunda Senhor Regala-me um motivo Así seja de segunda Así seja o tempo O que entende Como tu sabes que dices Vamos glória a Deus Andar con el umaral E a unha por toda a calle Bendito a Deus Glória a Deus Eu quando eu não tinha E tinha de ver Queria dizer que eu não estava aqui Pero eu não ia agora Glória a Deus Glória ao Senhor E a sua nome do 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 Senhor Visto vive para sempre, amado Glória ao Senhor A sua nome da glória, amado Sim, porque glória é para sempre A dimensão da nossa fé Así Amém Glória ao nome do Senhor Para a sua nome Su fé é pequena Su fé é pequena Su fé não é para sempre E a sua fé é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor É tão pequena que você não alcança A dimensionar o nome do Senhor Que o que Deus quer e tem para a sua vida É muito melhor e muito maior Que o que você e eu pedimos E o que Deus quer e tem para a sua vida E o que Deus quer e tem para a sua vida É muito maior e muito maior É muito melhor E o que Deus te abençoe Cristo vive A Deus te abençoe a nós Eles pensavam cantamos com Ele, alabamos, elaboramos com a Deus com Ele. Assim que enviamos. Amém. Cristo vivo, Senhor, alabamos. Andamos com Ele, amados, vivimos com Ele, ajudamos, oramos, mas não o temos conhecido, não temos alcançado a dimensionar a quem seguimos, a quem seguimos, com quem andamos, a glória a Deus, para sempre a su nome, a glória a Cristo vivo. E Deus me diz, alemán, e sim, no é o nome do Senhor, por essas vezes, as bendições não chegam, porque a Deus nunca está preparado, se pode chegar a Deus, a glória ao nome do Senhor, damos glória a Deus, a su nome é, Benditos a Deus para sempre Para ele ser a glória E a ele ser a toda a honra Benditos a Deus para sempre Para o nome da glória Deus quer dizer a garantia A garantia minha em meio de todos Os irmãos que você e eu nos proponjamos Em meio de tudo Que você e eu queramos fazer Para mim, no nome do Senhor Ele quer ser a garantia Ele quer estar aí Em meio de todos Benditos a nome do Senhor Amém Ele quer estar em meio de todos Benditos a Deus Que você não o aparte Que você não o saque E não o nome do Senhor Que o fato de que Deus o bendiga Não significa que não é para sempre Que você não vai sacar Amém O fato de que Deus o bendiga Não significa que você se ordine Que você não vai deixar de um lado Que você não vai faltar No nome do Senhor A seu nome da glória Cristo diga amado Porque Deus quer estar aí presente No nome do Senhor Tanto no nome do Senhor Em este momento Como em que sim Vamos glória a Deus Em todo o tempo Em todo momento A toda hora Em toda circunstancia Deus quer estar aí Teniendo usted O no teniendo Vamos glória a Deus A seu nome Cristo vive para sempre No nome do Senhor Amém Por isso Ele diz Que está aí É necessário que o que reprende A adversidade Que está aí Amado Glória a Deus para sempre Porque de hecho Há dificultades De hecho Há adversidades De hecho Há oposiciones Agostar Glória a Deus Para sempre A su nome A glória Cristo vive Capitando De la barca El cuello De la barca Jesús E esa barca No la ataja a nadie Amor glória a Deus A su nome Esa barca No la detiene Nadie Amado Cristo vive A su nome Esa barca No la detiene Olas Esa barca No la detiene Tempestades Esa barca No la detiene Nada Amado Esa barca No la detiene Gobierno Esa barca No la detiene Nada Cristo vive A su nombre Porque Dios Es el capitán Que es el que lleva La dirección Que es el que la va guiando Su nombre La glória Cristo vive Un rey Amor a siempre Amén Amado Que viene la oda Ahí va el capitán Que viene la tormenta Ahí va el capitán Ahí va el maestro Ahí va el rey De reyes A su nombre La glória Que viene la dificultad Ahí va el Señor También Con nosotros Cristo vive A Dios A la honra Amado Bendito Es el nombre Del Señor Él vive Para siempre Amén Gloria ¿De qué forma De qué forma De qué manera Bendito sea Dios Para siempre Si uno le pide De tanta forma De tantas maneras Que uno no sabe Ni de qué forma Lo puede sorprender Dios Gloria Gloria A su nombre Al nombre del Señor A su nombre Y a veces Uno le pide De tal manera Que creen Que lo que le están pidiendo Y lo que ustedes Y a mí Nos convienen Porque En el pensamiento De nosotros Nós dizemos, isto é bom. Eu vejo a Deus. Em pensamento nosso e em pensamento meu, nós dizemos, aqui está Deus. Mentira, Deus não está bom. Eu vejo o Senhor. Porque o que Deus diz é que seus pensamentos e os de nós não são iguais. Minhas pensamentos não são nossos pensamentos. Você pensa de uma maneira e Deus pensa de outra. Glória ao nome do Senhor, a seu nome. E você diz, uma casita que você quer ir para nós agora. Vamos, glória a Deus. A seu nome. Você diz, eu vou fazer um carrito que eu me tiro. Você diz, não é de cita, Senhor, necessidade dos cientos de cem membros, de cem membros, de cem membros, de cem membros, se quiera. Glória ao nome do Senhor, a seu nome. Com tanta necessidade, a seu nome. Não é de cita, Senhor, se quiera, de cem membros. Bendito é a Deus, para sempre. A seu nome. E a veces, glória ao nome do Senhor. E sabe que isso é de que nos adelantamos. E queremos adelantar o propósito de Deus. Pero todo tem seu cito. E todo tem sua hora de vamos do ciego, diz a Espíritu. Glória ao nome do Senhor, a seu nome. A veces, glória ao nome do Senhor. Nós queremos adelantar o propósito, ao plano de glória para sempre. Vamos a contar algo. Eu não vou demorar muito. Eu sei que há, se quere, quantos se quere, glória ao nome do Senhor, a seu nome. Nós temos, perdón, minha mamãe tinha uma casa no barro de Rancho Grande, não sei quem conhece esse barro. Quando estábamos pastoreando aí no barro dos colores, a casa quedou sola. Meu irmão se deixou com a senhora com a que vivia. E eu, em minha oração, e a casa, dizia, me vou para a casa, roxo ali onde estou, e fazemos uma obra. Mire, como um pensa ou chega a pensar que tudo isso foi, e quem disse que não foi? Esse foi, não é minha, que é minha pensamento, e dizia, este foi. E alguns dizem, ou dizem, este é de Deus. Glória ao Senhor, a seu nome.